Noite desafio sem te ver Foi quando o amigo lembrou Que o samba não pode parar, não Não é como o caso de amor que acaba Se eu pego no jogo do amor O samba é meu protetor, sim Me tira do trauma da dor, da baba Foi quando o amigo lembrou Que o samba não pode parar, não Não é como o caso de amor que acaba Se eu pego no jogo do amor O samba é meu protetor, sim Me tira do trauma da dor, da baba Já sei esperar por você Achei o prazer de sonhar Não tenho mais tempo a perder Não tenho mais medo de nada Que bom ver o dia nascer Que bom ver o sol despertar Dos braços da batucada Eu cansei de esperar por você Cansei de esperar por você Achei o prazer de sonhar Não tenho mais tempo a perder Não tenho mais medo de nada Que bom ver o dia nascer Que bom ver o sol despertar Dos braços da batucada No desafio sem te ver Meu desafio foi viver Saudade Agora chega de sofrer Eu nada fiz pra crescer Saudade Foi quando um amigo lembrou Que o samba não pode parar, não Não é como o caso de amor que acaba Se eu pego no jogo do amor O samba é meu protetor, sim Me tira do trauma da dor, da baba Eu cansei de esperar por você Eu cansei de esperar por você Achei o prazer de sonhar Não tenho mais tempo a perder Não tenho mais medo de nada Que bom ver o dia nascer Que bom ver o sol despertar Nos braços da batucada Nos braços da batucada Nos braços da batucada Eu cansei de esperar por você Eu cansei de esperar por você Achei o prazer de sonhar Não tenho mais tempo a perder Não tenho mais medo de nada Que bom ver o dia nascer Que bom ver o sol despertar Nos braços da batucada Que bom ver o dia nascer Que bom ver o sol despertar Nos braços da batucada Não vale eu erguer Esse patamar Tem de ficar A ganhar céu de paixão Não vale eu suar Nossa violação Não vale eu penar Tanta criação é Não vale eu vencer E botar cinzinho Pra descosturar Vem antes de se despir Não vale eu suar Essa violação Essa violação Não valeu muito tempo Não valeu Treinar e não jogar Nele não aprender E pra depois chorar Não valeu ter sede Balançar a rede E contra a parede E bater de frente Não valeu Não valeu Valeu Nem valorizar Se o mais lindo sonho Se perdeu Mas eu vou achar e Vou me refazer Esse falso amor Que não valeu Não valeu Não valeu Não valeu Não valeu Valeu Vem valorizar Se o mais lindo sonho Se perdeu Se perdeu Se perdeu Mas eu vou achar e Vou me refazer Tem esse falso amor Tem esse falso amor Que não valeu Não valeu Não mal Nós fomos feitos um pro outro de encomenda Como a chave e a fenda, como a luva e a mão O nosso amor é cama surta, é juventude É demais, parece um grude, pouco alma e coração Sinceramente, amor Eu tenho que me beliscar de vez em quando Pra ver se é verdade ou se estou sonhando Se a gente assim sempre se quis Quem pode então ser mais feliz? Eu me confesso Literalmente em suas mãos Apaixonado Noutro planeta eu já fui seu namorado Essa paixão entre nós dois É coisa lá de Deus Cuida de mim Porque você é o mais real Nos olhos meus No temporal você é o meu Farol de milha Meu sol não brilha sem a luz Nos olhos teus Nos olhos teus Cuida de mim Porque você é o mais real Nos olhos teus Nos olhos teus No temporal você é o meu Farol de milha Meu sol não brilha sem a luz Nos olhos teus Nós fomos feitos num brilha sem a luz Nós fomos feitos num bruto de encomenda Como a chave e a fenda Como a luva e a mão O nosso amor é camassudo O nosso amor é camassudo É juventude É demais, parece um tudo O corpo, alma e coração Sinceramente, amor Eu tenho que me beliscar de vez em quando Pra ver se é verdade ou se estou sonhando Se a gente assim sempre se quis Quem pode dançar mais feliz Eu me confesso Literalmente em suas mãos Apaixonado Noutro planeta eu já fui Seu namorado Essa paixão entre nós dois É coisa lá de Deus Cuida de mim Porque você é o mais real Nos olhos meus No temporal você é o meu Farol de milha Meu sol não brilha sem a luz Nos olhos teus Nos olhos teus Cuida de mim Porque você é o mais real Nos olhos teus No temporal você é o meu Farol de milha Meu sol não brilha sem a luz Nos olhos teus Mais chupa, Marcelinho Ih, vamos tirar onda nessa Mais chupa daquelas Clássico Adoro Meu amor, se fosse assim Assim Bem calmo e mais sereno Seria bem melhor pra mim Pra mim Um sorriso mais ameno Nosso amor está pequeno Cada vez mais dispersivo O ciúme é um veneno Não se encontra delitivo Se entre nós Mas onde eu termino Mas onde eu termino aqui Eu vou partir Mas onde eu termino aqui Sofrer, eu sofri Mas onde eu termino aqui Pra dividir Mas onde eu termino aqui Não faz bem Não faz bem Muito além Muito além Esse mar Segue o barco do teu coração Vamos nele Navegante de mil temporal Mar Marinho 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 Uma nova estrela, outra direção e esse brilho Seguirei ou não, seguirei ou não Quando eu tive chorado, eu não gostei Mas não sorri, e teus olhos transbordados Eu passei, mas ninguém te amou Ninguém te amou, saiu Quando eu tive chorado, eu não gostei Mas não sorri, e teus olhos transbordados Mas não sorri, e teus olhos transbordados Eu passei, mas ninguém te amou Só eu te amei, ninguém te amou Só eu te amei, te amei Com o pé de cristão, seu nome besito, sem melhor ação Eu cantei, descei no candomblé E a sua digina foi o meu axé Vem ter seis tais do oriente, cadê? A derrama meditê, jurei Mas ninguém te amou, só eu te amei Ninguém te amou, só eu te amei Ei, mas minha negra não fui, não me comprometi com os anjos do mar Só pedi pro meu velho guru, pra deixar tudo azul e não ter paixão astral Mas seu ideal foi fatal e mortal, ainda bem que eu me ressuscitei Mas ninguém te amou, só eu te amei 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 Vou cantar uma canção nossa Uma canção nossa Para as mulheres ciumentas Pra você que mexe no telefone de seu marido Tá mexendo na estrutura, tá zoando a pampa Tá perdendo a banca, tá perdendo o jogo Nem segurança, sem confiança, tá jogando água no meu fogo Me reparando, me investigando, procurando indícios pra me condenar Tá jogando amor Cê revira minha roupa, meus e meios, minha pele, minhas digações E olha minhas caixas, minhas caixas, minhas caixas, minhas digações E se dá com toda a mina que eu brinquei E se dá com toda a mina que eu brinquei Esse é o meu jeito insano de me amar Cê revira minha roupa, meus e meios, minha pele, minhas digações E olha minhas caixas, minhas caixas, minhas recordações E se dá com toda a mina que eu brinquei E eu namorei só pra poder me vigiar Esse é o meu jeito insano de me amar E tá correndo um risco de perder o seu lugar Esse é o meu ciúme conseguindo abalar a relação Tá correndo um risco de perder o seu lugar no meu coração Esse é o meu ciúme conseguindo abalar a relação Tá mexendo na estrutura, tá zoando a pampa Tá perdendo a vaga, tá perdendo o jogo É segurança, confiança, tá jogando água no meu corpo Fiquei parando, investigando, procurando indícios pra me condenar Tá jogando amor Cê revira minha roupa, meus e meios, minha pele, minhas digações E olha minhas caixas, minhas caixas, minhas recordações E se dá com toda a mina que eu brinquei Esse é o teu jeito insano de me amar Tá correndo um risco de perder o seu lugar no meu coração Esse é o meu ciúme conseguindo abalar a relação Tá correndo um risco de perder o seu lugar no meu coração Mais um prazo, Marcelinho Você tá arrasando hoje, hein? Tá arrebentando hoje, hein? Hoje é tudo comigo Olha tudo comigo Está tudo certo Mas se me disser que é por querer Não tem mais jeito Está desfeito Tudo acabado Me pus ao teu lado e mergulhei Perdão, macacão Fechei contigo Fui seu amigo Corri perigo Ao meu poder Me lembra do pouco que eu te dei Naquele instante Foi o bastante Valeu por tudo Agora ao chegar a sua vez E por outro Fazer o mesmo Jogaste a esbo O que aprendeu Mas se me disser Que é sem querer Chegou, mas não teve a intenção Se foi tudo culpa da emoção Eu posso ver como era antes Cante comigo Em vão Está tudo certo Lá, 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 lá Ê, lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Sem lhe conhecer Senti uma vontade louca de querer você Nem sempre se entende as loucuras de uma paixão Nem dito não Olha pra mim Faz tempo que o meu coração não bate assim Sem lhe conhecer, roubamos lá Sem lhe conhecer Senti uma vontade louca de querer você Nem sempre se entende as loucuras de uma paixão Nem dito não Olha pra mim Faz tempo que o meu coração não bate assim Não faz assim Pedir seu nome Não me nega a vontade de sonhar De sonhar os meus sonhos com você Despertando pro seu amorecer Queria bom demais Que bem me faz Não faz assim Não faz assim Não, não, não Pedir seu nome Não me nega a vontade de sonhar De sonhar De sonhar os meus sonhos com você Despertando pro seu amorecer Seria bom demais Que bem me nega a vontade de sonhar Uma pequena homenagem ao grande Príncipe do pagode O que eu quero mesmo é ter você Pra mim Ser o berço dessa ponte de amor Tão clara Sonho acordado em dela em meus braços Pra brandar meus anseios Como um grande rio a correr Vou seguir na correnteza do prazer De te amar Chego a pensar que estou no paraíso Cheio de felicidade Faço freio que esse amor É igual entre a gente Posso jurar pra você Nunca se viu tanto amor Assim tão diferente O amor dos deuses em BG Mais alto, mais alto Que show, que show A universo anunciar Queria ser a pele do teu corpo Pra estar junto com você A todo tempo Só se realiza Meu desejo em te amar Amor E faço freio que esse amor É igual entre a gente Posso jurar pra você Nunca se viu tanto amor Assim tão diferente O amor dos deuses em BG Dizendo eu parar o mundo agora Eterrizando em mim o nosso sentimento Amor A universo anunciar Vamos lá Realizar o meu desejo em te amar Realizar o meu desejo em te amar Alô A minha história no ar Pudesse me refazer Não posso desanimar Há muito o que aprender Não que só queira ganhar Mas já cansei de perder Pensei em você e em teu olhar Pensei em fugir, em te levar Sonho pra nunca acordar Eu nunca pude acreditar Mas me perdi ao te encontrar Amor que veio pra ficar Vou confessar Vou confessar Que era eu Aquele azul sem fim Que você me entrou Me disfarcei de... Mais uma que a gente gosta, hein? Pra ganhar seu amor Pagoei demais teu coração, amor E hoje é o meu Essa solidão vai passar E a minha dor vai curar Pare pra refletir, tome uma decisão Mas pense com o coração Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Não quero mais Tira calçadinho Tira calçadinho Ir à porta Vamos cantar Vamos cantar Foi melhor pra nossa vida a separação E o combinado era a gente Queria te olhar e dizer Que não tenho tesão em você Mas o nosso reino tem a nossa vida E se o amor acabou Cante! 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 Marcelinho arrebentou, hein, pai? Tirou o outro, hein, pai? Agora quem vai tirar o outro é você! Cante! 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 Quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer ainda mais A união Vou sonhar em vão Eu vou Vou sonhar em vão Vou sonhar em vão Muito bom, hein, nego? O couro tá comendo! Faz um lá maior, lá, lá Agora eu vou, eu vou na tua agora É mentira É mentira É mentira Na vida da promessa De me dar feliz Ô Cesarão Bota mel na sua boca Será? Cante! Vai manjar minha mãe Eu só voltar a brilhar E se apagou e deixa a noite Meu olhar Um raio de luz O sol voltar a brilhar E se apagou e deixa a noite Já mudei, já mudei, já mudei É tanta É tanta Emoção que eu sinto Toda vez que vindo Tentando esconder Ela já não me ama Ela já não me vê Já me mentia A moça Resolveu ir embora Meu Deus E agora O que faço eu? Falou que não foi nada Digo que não doeu Pra tentar ocultar Vamos lá A vontade de te ver É tanta Cabeça Funcionou quem querer Se te escrever Dizendo assim Amor Volte logo Que a vontade De te ver É tanta Cabeça Emoção que eu sinto Toda vez que vindo Tentando esconder Ela já não me ama Ela já não me vê Um dia Um dia A moça Resolveu ir embora Para meu Deus E agora O que faço eu? Falou que não foi nada Digo que não doeu Pra tentar ocultar A voz do povo É a voz de Deus A vontade de te ver É a voz Seu novo interesse Te escrever Dizendo assim Amor Volte logo Que a vontade De te ver A vontade Que sinto De saber Amor O seu novo interesse Te escrever Dizendo assim Amor Volte logo Que a vontade De te ver É tanta De te ver De te ver Cadê aquele brilho Cadê aquele brilho No teu olhar Cadê aquele brilho No teu olhar Não deixe que o tempo Apaga a nossa história Amor Que ainda é tempo Pra recomeçar Eu só sei Eu só sei Que você Que an unir Qual você Não te levar Te saber Que anun Secompra Que anun Secompra Que anun Secompra É amor e não botão de fadas Eu nasci pra te amar Então vem, 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 vem Eu não quero esse jogo louco Sem você eu vivo no supor Senta aqui pra gente conversar Vem, 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 vem Vem, tu agita numa só estrada É amor e não botão de fadas Eu nasci pra te amar Nunca mais ouvi falar de amor Nunca mais ouvi a flor Nunca mais um beija-flor Nunca mais um grande amor Assim que me fizesse um sonhador Levantador pra ter o fim Pra nunca mais e nunca mais Amor Eu tive jeito de sorrir Eu tive medo de me abrir Mas o louco de saudade Saudade, saudade, saudade Eu não falo assim que é louco Com você Mas o louco de saudade Saudade, saudade, saudade Saudade, saudade Que é louco por você Se o tempo voa E não perdoa Só amar voa Solidão Quem ama chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão Não sonha em vão Se a gente chora É fim saudade Até se a greve voltar atrás A velha frase Do vento leve Era de breve Nunca mais ouvi falar de amor 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 E tem a pegar combatente Com o sol ou com chuva ou doente Sabe que tem que trabalhar Esse povo merece uma medalha E nunca foge da batalha Gente da gente não trabalha E na palma, na mão É pra gente, é da gente que crê Juventude, drogada, pra quê? Ai, meu Deus, o que posso fazer? Gente já sofre demais Tratados como animais E só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir nacional Essa gente é da gente que crê Juventude, drogada, pra quê? Ai, meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais Tratados como animais E só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir nacional Eu pisei na folha seca Vim fazer chuva, chuva Chuá, 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 chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Bem cansado de pagode Eu me mandei pro Ceará Mas eu fui passear Fui passear no norte Tirei chuva, tirei short Conheci o Ceará Meu Ceará Me mostrei uma cearense E gostou de mim É a paciência O Cearense Eu não quero nada porque Ceará botou Santa Fona na jangada Ceará botou Santa Fona na jangada Amigo, se for ao Recife Me traga um livro de capa amarelo Também me traga uma caixa de bala Que dê no calibre do meu para-terro Se você for na Bahia Me traga uma caixa de bala tão duro Eu prestei punição pra bota Tá no oitão e perna um buru Mas eu fui passear Fui passear no norte Tirei chuva, tirei short Conheci o Ceará Encontrei uma cearense Que gostou de mim É a paciência O Cearense Eu não quero nada porque Ceará botou Santa Fona na jangada Ceará botou Moema Moreno Água do mar te molhou Sol da Bahia te queimou Seu corpo Moema Moreno Moema Moreno Água do mar te ganhou Sol da Bahia te queimou Seu corpo Moema Moreno Baiana Serrana, Baiana Serrana Eu queria partir E ela me pediu Para eu não ir Lá, 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 lá Dizendo Se eu abandonasse a cerquinha Ela jamais Seria minha Então Eu resolvi a ficar Pra não virar minha baianinha Jura Pra não virar minha baianinha Jura Jante com medo Bota a cabeça pra dentro Que manda o bolsa dentro Do primeiro batalhão Obre uma brinde no longo do juramento Tô tremendo pro confluto Tô tremendo a confusão Eeeh Coi de volta na esquina Caceta de pouco Você não pode voltar Doi em cima Agora no meio Doi em baixo Que manda o bolsa dentro Da polícia militar Eirei teu iô Eirei teu iô iô Olha eu que vencer De responder A sombra nem beija meu bem Um golpe de amar Olha eu que vencer De responder A sombra nem beija meu bem Um golpe de amar E o olhar tá me dizendo Você quer me namorar Mas papai não quer deixar 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 Um palacete pra morar Menina moça Menina moça Menina moça Com um carrão pra passear Menina moça Menina moça Menina moça Eu vou te dar muitos carinhos Mil beijinhos vou te dar Mas papai não quer deixar 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 Todo mundo vai gostar Menina moça Menina moça E olha, bem menino a moça E olha, bem menino a moça Que isso? Caramba, rapaz